Bom dia, senhores pescadores. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, senhoras, empatizando a pesca, seguidor do Amaruá do Pescador. Pessoal, eu estou aqui no bairro do Matão para fazer uma pescariazinha de estilapia para a gente. Aqui vocês já conhecem o lugar, eu tenho sempre vídeo mostrando aí, pessoal. Tem muito peixe grande, mas não está saindo ainda. Só sai a estilapinha pequena e os caras, eu peço soltando. E às vezes algum colega que mora no bairro aqui pede para levar e eles levam sempre uns peixinhos para comer. Estou com dois muniletes já montados, armados aqui, as linhas estão esticadas. E eu estou pescando com o esqueminha de sempre, varinha 2,70m, linha 0,25m, boinha número 1. Olha lá, primeiro. E anzolzinho pequeno. Beleza? Um chicotinho com dois anzol. Vamos ver o que é que sai mais aí. Vai sair uns peixinhos maiores hoje. Pessoal, hoje eu estou juntando para levar para um lago de um colega para saltar. Para saltar no lago dele e estou esperando ele que vai vir pescar também para juntar, para levar para saltar no lago. Não sei se vai chegar, mas já peguei alguns aí. Mais um. Olha o caralho, o tamanho do caralho. Estou juntando para levar para saltar no laguinho dele lá. Beleza? O cara tem um sítio, fez um lado e está juntando os peitinhos lá. Vamos lá para essa outra. Mais uma, pessoal. Mais uma tilapinha. Olha, pessoal, olha, pessoal, olha, duas de uma vez, pessoal, duas. Duas de uma vez, pessoal. E um chicotinho, olha. Duas de uma vez, um chicotinho, pessoal. Tilapinha. Show. Show. Mais uma, pessoal. Olha, pessoal, mais uma. Mais uma, pessoal. Quando está bom aqui, pessoal, é só jogar. É só jogar. E hoje está no bradão, abafado, parece que vai ser bom. Olha, pessoal. Esqueminha de sempre, olha. Duas massinhas, chumbadinha, carocinho de arroz na linha. Linha 025, a boinha número 1. E é isso aí. Para pegar as pequenas, esse caralho é show aqui, hein? Vamos ver se sai a viva e a cores aí essa agora. Vamos ver. Normalmente, quando eu quero mostrar assim, elas não vêm. Dificilmente vêm. Vamos ver se leva lá. Não dá para ver a boinha, que é muito pequenininha. E está um pouco longe, né? Não veio. Olha, pessoal. Mais uma vez. Duas massinhas. Vamos ver se agora vem para a gente mostrar aí. Aqui não vem a duas, mas aqui vem a uma, né? Vamos ver. Amém. 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 A barriga. Tira a barriga. Olha a boca. Olha pessoal. Olha pessoal. Caramba pessoal. Pelo queixo pessoal. Pelo queixo. Mais uma pessoal. Vou passar. Mais uma. Calma. 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 O que é isso?